Lindo aí a nossa homenagem aos Mutantes. E depois dos Mutantes, a Rita Lee começou sua carreira solo, né? Com o fim dos Mutantes, Rita, no início dos anos 70, formou uma banda chamada Tutti Frutti. Isso também lá na Pompeia, com músicos da Pompeia. Pegou um time maravilhoso de músicos. Dentre eles, um cara que eu vou chamar aqui ao palco, que é responsável por um dos mais maravilhosos solos da música do rock brasileiro, solo de ovelha negra. Luiz Carlini chega mais! Nosso grande guitarrista Luiz Carlini, ele é grandíssimo, olha a camisa dele, a língua dos Rolling Stones. Esse menino sabe, é a camisa da outra banda que eu toco. Ah! E fã número um de Rolling Stones, claro! Carlini, você tem uma complicidade com São Paulo. Onde você nasceu? Nasceu na Pompeia, o berço do rock brasileiro. Não precisa dizer mais nada, né? Ensaiava com Tutti Frutti com a Rita Lee, também na Pompeia, o berço do rock brasileiro. Conta aquela história de quando teu pai e tua mãe te viram na televisão pela primeira vez. Na verdade, eu fui criado pelos mutantes, que eram os meus vizinhos. E foi aí que eu me envolvi com o rock'n'roll. Foi aí que eu fui contaminado pelo rock'n'roll. E antes de eu começar a tocar, eu trabalhava em produção, era apresentador do programa de televisão da TV Mandeirantes. Eu tinha 16 anos. Foi quando eu apareci na televisão pela primeira vez. A TV era em preto e branco. E a minha mãe falou pro meu pai, é, é isso aí mesmo, tá? É isso que vai acontecer. O rock chegou, né, cara? É isso aí. Então, vamos ouvir o clássico Ovelha Negra, com a participação especial da guitarra de Luiz Carine e a banda sinfônica do Estado de São Paulo. O rock chegou, né, cara? 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 Uma meia da voz do Senhor Estarão de sombra e a cabeça Meu Deus, todo o tempo eu passei Sempre sabendo O meu Deus do Senhor 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 O meu Deus do Senhor